Fala pessoal, tudo bem? Richard Aylan aqui e hoje eu quero trazer 5 dicas de filmes disponíveis na Netflix Mas antes de começar mais essa lista, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal e ativa o sino para receber todas as notificações Então, o primeiro filme que eu quero trazer nessa lista é um filme com um teor um pouco mais político Principalmente um teor com viés de esquerda, que é o filme Os Sete de Chicago É um filme, é um drama de 2020, que recebeu indicações ao Oscar de melhor filme, inclusive E ele é um filme, assim, ele trata não só sobre um protesto de esquerda Mas ele fala principalmente sobre os sete líderes de movimentos que acabaram protestando nos Estados Unidos na década de 60 Contra a guerra do Vietnã E esses sete líderes foram acusados pelo governo americano de conspiração Esse filme, ele fala muito sobre a parte jurídica Ele se passa basicamente no tribunal americano E o tema central do filme não é se o protesto que eles fizeram era válido ou não era certo ou errado Mas é um filme que ele fala sobre liberdade e sobre direitos É um filme que ele mostra claramente que aquele julgamento Que foi um fato que aconteceu de verdade, baseado em fatos reais Ele não foi totalmente justo Ele foi parcial O juiz que julgou esse caso E em diversos momentos Ele não faz cumprir os direitos daqueles sete acusados Sendo um deles Até tendo seu julgamento ali Sem a presença de um advogado sequer Então assim, independente se você é de esquerda ou se você é de direita Esse filme ele vale a pena Eu sou de direita e gostei do filme Ele tem um elenco de peso E o diretor Aaron Sawyer que ali ele fez cumprir Ele fez cumprir o papel do filme Independente do viés É um filme que eu recomendo Para todo mundo que gosta um pouquinho de história americana e história política O segundo filme dessa lista é A Teoria de Tudo Um romance com drama de 2014 Que recebeu três indicações ao Oscar Esse filme ele conta a história Também em fatos reais Do astrofísico Stephen Hawking Que é aquele astrofísico Que ele tem uma deficiência degenerativa Que acabou falecendo há muito tempo atrás Ele precisa ficar numa cadeira de rodas E ele se comunicava através de um programa de computador O filme ele mostra a história Desse astrofísico desde a sua juventude Na época dos seus estudos Mostra ele se apaixonando Até o casamento da sua futura esposa Até então E depois mostra ele descobrindo a doença que ele tinha O filme é um filme de drama Ele tem seus momentos ali emotivos Mas é interessante conhecermos a vida Desse personagem que foi tão importante para o mundo científico Até hoje se fala sobre Stephen Hawking Mesmo passando anos após a sua morte O terceiro filme dessa lista É Fragmentado Fragmentado Ele é um filme de 2016 É um terror com thriller E ele é um filme que participa de uma trilogia Ele é o segundo filme da trilogia de Corpo Fechado Corpo Fechado foi um filme da década de 2000 O ano de 2000 E fragmentado é o segundo E o terceiro filme dessa trilogia é Vidro Que saiu em 2019 Esse filme Ele nos apresenta o personagem Kevin Interpretado por James McAvoy E o Kevin Ele tem 23 personalidades Esse personagem acaba sequestrando Três adolescentes Três meninas E durante esse cativeiro O Kevin deixa as suas 23 personalidades Aflorarem E as meninas não sabem exatamente Quem é essa pessoa Por que ela está fazendo isso E o Kevin ele tenta provar Que a condição psicológica Ela consegue mudar a condição física Do ser humano Ou seja Uma das suas 23 personalidades Ela consegue alterar a forma física dele Que é o que ele chama de A Fera Essa personalidade É uma personalidade Que até então Não é mostrada no filme De início No final do filme A gente tem um vislumbre Dessa personalidade Mas eu não vou dar spoiler Sobre o que acontece no final Mas eu não vi ninguém Que assistiu Corpo Fechado Ou Fragmentado Ou Vidro E não tenha gostado Dos três Eu acho que o mais fraco É o Vidro Mas Fragmentado É Consenso Que todos gostaram Independente de conhecerem Os outros filmes ou não É um filme que você não precisa Ter assistido necessariamente O Corpo Fechado de 2000 Ele pode ser visto De uma forma independente Porque só no final do filme Onde nós temos o personagem ali Do primeiro filme É que a gente entende Que ele não é um filme fechado E faz parte De um universo maior Então Fragmentado É uma recomendação Que você vai curtir muito Assista O quarto filme Dessa lista É um filme baseado Em fatos reais também Pra quem gosta mais De guerra E drama Esse filme É A Lista de Schindler Onde temos o personagem Oscar Schindler Que de fato existiu E é um filme É um filme preto e branco Então não estranha Se você começar a assistir o filme E não tiver cor nenhuma Esse filme Ele é de 1993 E tem o protagonista De Linha Nelson Linha Nelson é um ator Que também todo mundo Gosta dos filmes que ele faz E esse também não podia ficar de fora Esse filme Ele é bem emotivo Bem sensível Então se você Tem facilidade de chorar Por qualquer coisa Esse filme Vai ser um prato cheio Pra você Se debulhar em lágrimas Eu que não sou muito sensível Já Já tive um pouquinho De lágrimas ali Escorrendo no rosto É um filme que ele Ele te pega É um filme Pesado em alguns momentos Porque ele trata De um tema muito Muito sensível Que é o holocausto Dos judeus Na segunda guerra mundial Durante o período Nazista na Alemanha E Oscar Schindler Ele é um Magnata Uma pessoa rica E ele acaba Construindo fábricas E recontratando Judeus Pra trabalhar nessas fábricas Essa contratação Dos judeus Ela não tem Uma noção De ganhos Pessoais De ganhos Financeiros Ele faz Essa contratação Dos judeus Justamente Pra não Deixar que eles Sejam capturados E sejam levados Para os campos De concentração Nazista Naquela época Ali tem Tem um Bairro Dos judeus Onde eles São privados Das suas liberdades Das suas posses E muitos São presos São mortos E levados Para esses Campos De concentração E o Oscar Schindler Ele presencia Isso Até então Ele participa Da alta sociedade Nazista Só que Ao contrário Daqueles que Que maltratavam Os judeus O Oscar Ele tem empatia Pelo povo judeu Mesmo não sendo um E ele tenta salvar O máximo de judeus Possível Usando a sua fortuna Então ele abre mão De praticamente Toda a sua fortuna Pra poder salvar Esse povo judeu Da morte Nas câmeras de gás E no fim do filme Tem um momento Particularmente Muito emotivo Eu acho Que o ápice Do filme Pra mim Onde eu mais me emocionei Não vou dar spoiler Também Mas É um filme longo Tá Assiste Com o tempo Assiste Sem pressa Porque é um filme Que ele vale Cada momento Ele tem momentos Ali bem Peculiares E é uma recomendação Que Assim Você vai se emocionar E vai curtir O último filme Dessa lista O quinto filme É Também Um filme Baseado em fatos reais E quem gosta mais De guerra E ação Também vai curtir Essa indicação Que é Do Kerk Do diretor Christopher Nolan Ele foi No filme Que ele recebeu A indicação Também Ao Oscar Ele ganhou O Oscar De melhor mixagem De som Dumpereck Ele conta Sobre os soldados Ingleses Durante a segunda Guerra Mundial Que ficaram presos Na praia De Dumpereck Na França Esses soldados Eles Eram mais de mil soldados Eles estavam Ali Refugiados Na Costa Francesa Aguardando Os navios Ingleses Pra levar Eles de volta Pra casa Durante a guerra Só que Esses soldados Eles acabaram Sendo encurralados Pelo exército Nazista E vários Dos navios Da marinha britânica Acabaram sendo Afundados Por esses Aviões Da força aérea Alemã Então Várias tentativas Foram feitas De resgatar Esses soldados O exército Nazista Estava se aproximando Pelo outro lado Do francês E em algum momento Muito breve Eles iriam Acabar encontrando Os soldados Ingleses E acabariam Encorralando eles Porque tinham Mais poder de fogo Tinham mais soldados E o exército Inglês Não conseguia Fazer o resgate Dessas tropas Por fim Após várias tentativas Winston Churchill Primeiro ministro Britânico Na época da segunda guerra Fez uma convocação Ele convocou Que os barcos Civis Fossem Para a Praia de Dunkerque Resgatar os seus soldados E o povo De uma maneira Bem emocionante Corresponde A necessidade Que o Winston Churchill Levantou E eles partem Em alto mar Vão A Praia de Dunkerque Para resgatar Os seus soldados Ali no filme A gente tem O vislumbre De Dois soldados Que eles São mostrados Desde o início do filme Tentando sobreviver Muitos ali São alvejados São mortos E esses dois soldados Eles fazem Inúmeras tentativas De voltar pra casa E todas elas São frustradas Por N situações E A gente tem ali também O vislumbre Da Força Aérea Britânica Fazendo a Patrulha nos Céus E por fim Essa Força Aérea Também é responsável Por um dos momentos Mais impactantes do filme Não vou dar spoiler também Mas É um filme que Assim Se tu gosta de guerra Se tu gosta de ação Tu vai curtir muito esse filme E de novo Se tu gosta de história Americana História da Segunda Guerra História política É um filme de prato cheiro Eu já assisti esse filme Algumas vezes E cada vez que eu assisto Parece que eu curto ainda mais Esse filme Ele é um filme que Também é um pouquinho longo Mas Ele tem tanta ação Tantos momentos importantes Nesse filme Que Isso não vai ser um problema Então Então Essas foram Cinco dicas de filmes Pra você curtir na Netflix Não fica mais agora Procurando o que assistir Corre lá E pesquisa esses filmes São dicas que Eu Amo Curto E assisto Várias vezes Já assisti muitos desses filmes Mais de uma vez E Como eu disse No Dunkerque Eu gosto deles Cada vez mais Que assisto Então Se você gostou Desse vídeo Deixe o seu like Não esquece De comentar O que você Acha desses filmes Se você já viu Algum deles Qual é o seu preferido Dessa lista E se tem alguma outra Recomendação Pra me fazer Também coloca nos comentários Meu muito obrigado Por ter me acompanhado Nesse vídeo E Fiquem com Deus Fiquem com Deus